Pronto, agora eu vou dar uma luz, assim, porque está muito pessimista. Recentemente, no ano passado, sem muita alarde, o governo lançou uma norma técnica chamada teste rápido de gravidez, que foi tentado sair em 2013, e Cristião participou de algumas reuniões, a gente em Brasília, que era redução de danos. Aí vazou, e a empresa caiu em cima e recolheram. Não sei se alguém do Ministério que participou que está presente, mas conseguiu, num ano eleitoral, sem divulgar, saiu o manual. E é exatamente a redução de danos. Vou dizer o que vocês querem. Se a gente conseguir fazer isso, é uma revolução. Se a gente conseguir fazer isso, vamos passar. Olha o nome, teste rápido de gravidez. O que é teste rápido que não é médico? É uma fitinha, feita de farmácia, mas bem segura, muito mais segura do que aquele plano teste, porque dá positivo e tem falso positivo muito baixo, com uma semana de atraso. Então, veja, pensando, a usuária do SUS, ela atrasou a menstruação, está com dúvida, está grávida. Ela vai no SUS, aí o 08 mil, alguma coisa, vai marcar. Ah, conseguiu marcar a consulta para cá, daqui a um mês. Ela quer, sabe, está grávida. Aí é assim, daqui a um mês, vai lá. Aí vai pedir o exame, aí outra consulta, daqui a um mês. E a gravidez não é desejada ou qualquer coisa, né? Então, não é, nunca, não deve ser assim, porque ela começa com vários problemas. O pré-natal atrasado e se não tiver grávida. Então, a gente, na maternidade, a gente pegou esse manual e estamos tentando colocar, estamos criando um ambulatório para demanda espontânea. É a seguinte, a mulher chegou na triagem, quer saber se está grave, na mesma hora ela fica sabendo. Aí a gente dá a fitinha, ou de uma gota de sangue, ou na urina. Pode dar, o teste pode ser negativo e o teste pode ser positivo, concorda? Então, nessa situação, a gente tem quatro cenários. Quatro cenários. Tem dois de alegria e dois de tristeza. No Brasil, culturalmente, a gente coloca que a gravidez não é um direito da mulher, é um dever. Então, nos nossos ambulatórios, quando chega uma mulher que está grávida, pegou o resultado, todo mundo, para aí, bem, irmãzinha, que felicidade, isso é divino, eu sei o quê. E 30% dessas mulheres, elas não querem estar grávidas, elas chegam chorando. Mas quando ela vê a reação do profissional de saúde, que ela tem uma obrigação de ficar feliz, ela não tem coragem de dizer que aquela gravidez não é planejada e ela não deseja. Não tem nem espaço de campo para abrir. Então, ela está sensibilizando os profissionais que isso existe. Em vez de dizer parabéns, é o Vila. E estamos já pensando que esse... E agora? Que é o problema. É isso aqui, ó. Teste positivo e não deseja a gravidez. Teste positivo e não deseja. E agora, minha gente, o que vamos fazer no país que criminaliza o aborto? É orientações sobre alternativa. Ela tem que ser orientada que o profissional ali não está para julgar. Então, vamos saber a história dela. Ela está falando que não deseja gravidez. Se você abre para ouvir a história, muitas mulheres dizem e relatam que foi um estupro. As mulheres não sabem, por fato de ela estar casada, mas a relação sexual, mesmo casada, foi sem o seu consentimento, é estupro. Então, está abrindo o leque sem mudar a lei, a interpretação. Então, você tem que procurar saber se encaixa no abortamento previsto em lei, que muitas vezes acontece. Se não encaixa, não é. Não, não. Foi uma relação consentida. Não foi violência. Você tem que dar informação. Nós, profissionais de saúde, pessoas, nós, não podemos negar a informação. Nós temos que dizer tudo. O aborto é ilegal, que por ser ilegal tem risco, mas vamos minorar seu risco. Dizer como é que faz. Orientar ela. É ilegal? É. É. A gente tem que orientar ela para não morrer. É nosso papel. É um direito humano em formação. Ou seja, que coisa razão. Isso não é apologia ao crime. Não é apologia. Não é apologia. Porque se chega uma pessoa viciada de droga, não é? Eu vou dizer a ele como faz para diminuir o risco de doença sexualmente transmissível através da injeção, de usar, diminuição de danos. Então, é como foi dito. É o sigilo médico. A nossa função aqui é a beneficência. Nós não somos policiais. Nós temos que promover saúde. E informação promove e diminui risco. Então, é dever nosso. Posso? Posso passar para frente? Pronto. Isso aqui, eu estou dizendo, isso aí não foi a gente que criou, quer dizer, foi a gente mais ou menos, que tem um dedo do professor Faundes. Mas isso foi testado na década de 90 no Uruguai. Antes do Uruguai mudar a lei, houve uma revolução. E os médicos e a sociedade se uniu e mudou o jeito de olhar isso e dar orientação. E foi aí que mudou a lei. Mas antes, eles conseguiram acabar com a morte por abortamento sem mudar a lei, apenas passando o conselho federal deles e os médicos e a sociedade civil, dizendo que é antiético não dar informações para as mulheres, não orientar elas. Vamos lá. E por isso, o Ministério da Saúde, aqui é o Leonel Brioso, que foi o articulador do Ministério da Saúde, ele recebeu um prêmio da OPAS, que está aqui, em 2012, como modelo Uruguai de redução de risco, por ter eliminado a morte materna antes de mudar a lei. Isso aqui é antes, perto da mudança da lei. Quer dizer, foi no período que mudou a lei, mas ele ganhou um prêmio, porque foi o país do mundo sem mudar a lei que acabou. Então, eu tenho uma visão otimista, é que não é o nosso deputado, é a sociedade civil. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez desejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais ela vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse Congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar, próximo, como aconteceu no Uruguai.